Música 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 Lá estamos aqui na Ilha das Cobras, onde na última onda está chegando a Câmara A caminhada dos torcedores do time da Ilha das Cobras, que venceu a Matinho por 3 a 0 no campeonato Interfábio de Nazaré. Onde, nesse instante, eles vão fazer a festa do time na Ilha das Cobras. Eu mato o time pra ser campeão, rapaz! Eu mato o time pra ser campeão, rapaz! Não é pra disputar não, é pra ser campeão, rapaz! Risos, o prescas da máquina, rapaz! As mestras são matinhos! Não é pra ser campeão, rapaz! Sonma, rapaz! Risos, rapaz, foi campeão, rapaz! O que é isso? 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 O que é isso?